Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração bem melhor que não tivera Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera eu ser um peixe, para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração, que essa alma necessita de ilusão Sonha coração, não te encha de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera eu ser um peixe, para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para enfeitar de corais tua cintura Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera eu ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor na luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Ando pela vida e pela sorte estou aqui, meu bem Eu já andei todo canto À procura de outro encanto Porém não encontrei Trago os mesmos defeitos de outrora A mesma paixão violenta E em cima da vai afora Tenho a mesma escolha de amigos Continuo vidrado nas pingas Dos pares de ponta de rua Eu amo Cada vez mais modas caipiras E vou pregar-lhe as mesmas mentiras Se eu dormir com uma amiga sua É que isso faz parte da vida de um bicho normal De um cara que tem seus defeitos e suas virtudes Aceite minhas atitudes Confesso eu adoro você Sem você Sem você Sem você Sem você Se tornou uma pior E ainda por cima Quem ama e curte desgosto Não anda legal Então meu bem Não me rejeite Me aceite do jeito que eu sou Vamos juntos Entrar numa boa Superando as crises do amor Andei Pela vida E pela sorte Estou aqui Meu bem Malena Esqueça Baby Meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúme de você Não quero ver Não quero ver você Tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo viver juntos nessa casa Onde nós dois Onde nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo viver juntos nessa casa Onde nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos meu amor estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos meu amor estão criados Amor, você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Por que você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão É demais pra mim sozinho a solidão Eu seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor, eu nunca consegui te esquecer Sabe por que amor? Porque você é o grande amor da minha vida Deixa cair Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Baton na roupa, baton na camisa Sempre foi quem ama tanto Deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que estas marcas de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa É nesse peito apaixonado que bate o coração acelerado Com medo de perder a mulher amada Tchê, 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 paixão Baton na roupa, baton na camisa Sempre foi quem ama tanto Deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que estas marcas de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Se ela ver minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Ao meu lado está vazio Você Quanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Ao meu lado está vazio E num cantinho bem bordado Quanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Porque de repente Você me deixou Você foi a menina Que menos me amou Você vai passar Pelo que eu passei Vai pagar Pelo mal Que você cometeu Eu não sei Meu bem Porque você me deixou Por preconceito de cor Você não quis meu amor Eu sofri demais Pra tentar me esquecer Você só deseja me ver Morrendo de amor por você Tentei lhe esquecer Tentei lhe esquecer Por força maior Por força maior Sem ninguém Sem ninguém Se acontecer E você sente falta de mim Mande procurar por mim Mande procurar por mim Por onde eu estiver Por onde eu estiver Feliz 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 Se você pra me telefonar Contigo eu pretendo ficar Feliz O resto da vida O resto da vida Se acontecer Se acontecer Se acontecer Que você sente falta de mim E você sente falta de mim Mande procurar por mim Por onde eu estiver Por onde eu estiver Vou ficar Feliz Feliz Se você pra me telefonar Contigo eu pretendo ficar Feliz Feliz O resto da vida Mais uma noite Mais uma noite Não pude Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono do seu pensamento Ilusão Hoje Veja o que restou de mim Talvez Talvez agora Depois Que tanto tempo Se passou No seu coração A mesma saudade Fez você Lembrar Quando a gente ama Enlouquece Quase sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor É só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo Não tenha medo De voltar Pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois Depois que tanto tempo Se passou No seu coração No seu coração É só você É só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tem medo Não tem medo De voltar Pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo Pra ficar Meu coração Está pedindo Amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora, venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Eu sei que na sua cabeça você ainda pensa De tudo que viveu comigo era tão diferente O homem que vive contigo te ama demais Te dá todo o conforto, mas não satisfaz Porque quem você ama dorme em outra cama Eu sei você às vezes pensa em vir me procurar Mas para e vê que sua vida é outra realidade Você está aí com outro de papel passado Do dedo uma aliança, um nome registrado E uma vontade louca de fazer besteira E lembra da primeira boca que beijou você Lembra dos meus abraços lindos te aquecer Que fez você sentir uma vontade louca Não deixe um abraço lindos te aquecer Se for preciso finge eu tento agradar Porque a carne é fraca e eu vou fazer besteira Eu sei você às vezes pensa em vir me procurar Mas para e vê que sua vida é outra realidade Você está aí com outro de papel passado No dedo uma aliança, um nome registrado E uma vontade louca de fazer besteira E lembra da primeira boca que beijou você Lembra dos meus abraços lindos te aquecer E fez você sentir uma vontade louca Não deixe um homem que te ama pra me procurar Se for preciso finge eu tento agradar Porque a carne é fraca e eu vou fazer besteira E lembra da primeira boca que beijou você Lembra dos meus abraços lindos te aquecer Que fez você sentir uma vontade louca Não deixe um abraço lindos te aquecer Não deixe um homem que te ama pra me procurar Se for preciso finge eu tento agradar Porque a carne é fraca e eu vou fazer besteira Dê mais uma pinga pra eu beber Quero descobrir onde ela anda Coração ferido, sofri demais Seu abandono me tirou a paz E o copo cheio vai me acabando Eu bebo e choro, meu bem Porque te amo Eu choro e bebo, meu bem Porque te amo Será que ela está Nos braços de outro Zampando de mim Beijando outra boca Sem medo e sem roupa Será mesmo assim? Percebo que estou morrendo aos poucos Por você, meu bem Acordo chorando Chamando o seu nome E você não vem E outra madrugada fria Eu sofro Me acompanhando na rua Tal solidão E outra madrugada fria Eu sofro E então amanheço na praça Jogado no chão Será que ela está Nos braços de outro Zampando de mim Beijando outra boca Sem medo e sem roupa Será mesmo assim? Percebo que estou morrendo aos poucos Por você, meu bem Acordo chorando Chamando o seu nome E você não vem E outra madrugada fria Eu sofro Me acompanhando na rua Tal solidão E outra madrugada fria E outra madrugada fria Eu sofro Então amanheço na praça Jogado no chão E outra madrugada fria Eu sofro Eu sofro Me acompanhando na rua E outra madrugada fria E outra madrugada fria Eu sofro Então amanheço na praça Jogado no chão Jogado no chão Amanheceu E outra madrugada fria Pensando em ti Não vi a hora Que o sol Chegasse aqui Pra levantar Me de encontro A você O sol Chegou Trouxe com ele O seu brilho O seu olhar É outro dia Que ele vem Pra nos saudar Pois até ele Sabe que Amo você Em você É que eu encontro Mil razões Para viver É onde sinto O gosto Doce Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Espera Que amanheça Pra poder Voltar aqui É bom sentir Que também sou Muito importante Em sua vida Que sou seu ar E talvez Tudo que precisa Como também Preciso muito De você Quando estiver Longe de mim Então quiser Me encontrar Feche seus olhos Pense em mim Que eu vou estar No pôr do sol Ou em cada amanhecer Em você É que eu encontro Mil razões Para viver É onde sinto O gosto Doce Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Espera Que amanheça Pra poder Voltar aqui Em você É que eu encontro Mil razões Para viver É onde sinto O gosto Doce Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Espera Que amanheça Pra poder Voltar aqui Que amanheça Oi 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música 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 Música